Olá, boa tarde a todos vocês, como vocês estão? Como vocês passaram esta semana iluminada e abençoada? Que o Senhor proteja e nos livre todos os males a cada dia. Agradecer a cada família pela dedicação, pelo empenho, esforço. Agradecer a cada um de vocês pela dedicação de vocês. Sei o quanto é difícil esse momento que nós estamos vivendo, mas ainda precisamos nos cuidarmos, usar máscara, o álcool 70%, saiu, chegou, tirou a roupa, não vesti mais, lavar bem as mãos com água e sabão. O vírus ainda não acabou, tá? Mas devemos nos cuidarmos, protegermos a nossa família e a nós mesmos. E agradecer primeiramente a Deus por mais um lindo dia. E o final de semana está chegando aí. Essa semana toda é conteúdo para a prova. Prova semana que vem, nós vamos ter prova na outra semana, não é agora não, tá? No finalzinho do mês. Olha bem o calendário lá, preste atenção. Agradecer àqueles que são fiéis todos os dias, dedicados, fazendo atividade, fazendo a leitura. Vocês estão show! E na aula de ciência de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o ambiente e sustentabilidade, que são os problemas ambientais, poluição da água, do ar, do solo, esgotamento dos recursos naturais e destruição da biodiversidade. Então, a aula de ciência aí no livro de vocês lá na página 22. Então, vamos aí ver um pouquinho mais, compreender e realizar as atividades em seguida. Leiam. Toda vez que você for ler um texto, pega uma caneta ou um lápis grafite, ou pega aquele marcadorzinho de texto que vocês têm, vão lendo, achou muito importante aquilo dali, você já vai grifando. Por quê? Na hora que for responder uma atividade, que for estudar para uma avaliação, você já sabe quais são os pontos principais. Faz a primeira leitura para reconhecimento do texto, depois você volta e lê novamente. Quando você for ler ele novamente, aí você vai conseguir compreender os pontos principais. Fez tudo isso, já fica mais fácil para vocês estudarem. Então, vamos lá começar a explicação aí do nosso textinho. Então, vamos lá. Aí na página 23, tem dizendo aí no textinho de vocês. Problemas ambientais. Desde que surgiu no planeta Terra o ser humano, ele foi se adaptando aos mais variados tipos de clima e às diferentes condições ambientais, certo? Além disso, ele aprendeu a modificar o ambiente para obter dele elementos necessários à sua sobrevivência. Nenhum outro animal é capaz de modificar tão profundamente o ambiente quanto os seres humanos. Então, desde que o ser humano chegou no nosso planeta Terra, que ele só vem destruindo, certo? Ele vem cada vez mais modificando o ambiente. Como vocês vão modificar o ambiente, professora? Se eles querem fazer uma estrada, uma rodovia, construir casas, eles vão derrubar árvores para fazer a construção disso aí. Se vai ter ali uma rodovia costando de ponte, vão derrubar árvores para fazer aquilo dali. Então, o ser humano é ele que acaba destruindo o nosso meio ambiente, certo? E nenhum outro ser vivo faz isso tão perfeitamente destruidor como os seres humanos. Para ter nossas casas onde estão, foi destruída milhares de árvores, de acordo com a vegetação de cada lugar, para poder ser construído isso aí. Então, cada vez mais a gente termina as árvores, o ar está ficando mais quente, a poluição está aumentando cada vez mais, porque o ser humano ele só faz destruir. Alguns protegem, tem as pessoas que lutam, que buscam pelos melhores, mas a maioria só faz realmente destruir. Entretanto, a ação dos seres humanos no ambiente nem sempre é positiva. Muitas vezes ela provoca grandes problemas ambientais, como destruição da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição do ar, da água e do solo. Ponto importantíssimo para vocês fazerem um grifarem aí. Diariamente, nós nos alimentamos, utilizamos diversos produtos, consumimos energia, produzimos lixo. Todas as atividades humanas interferem na natureza e podem causar problemas ambientais. Umas simples folhinhas de ofício dessa, são destruídas centenas de árvores para poder fazer esta folha, que muitas vezes a gente sai jogando em todos os cantos, em qualquer lugar. A gente não tem o hábito de separar o nosso lixo. Ah, a tia aqui em casa separa, mas nós não temos o hábito. Por mais que eu separe aqui em casa, mas eu ainda continuo poluindo o meio ambiente. O ser humano modifica tanto o ambiente que acaba perdendo o contato com a natureza, não percebendo o quanto ele está prejudicando. Então, o ser humano, cada vez mais, eles destroem, eles vão construir aí, fazer material para fazer as casas, madeiramento, construir os móveis, viajar, derrubar a árvore, tirar a árvore, tirar a árvore e não vão repondo. Uma árvore, para ela ser consumida, para tal finalidade, ela não é tirada dentro de meses, elas passam anos para poder tirar. Tem árvores aí que, dependendo do que seja feita, tem que estar de 10 a 20 anos plantada. Então, deveria existir uma lei que obrigasse quem derrubasse a árvore, plantar outras no lugar. Arrancou uma, plantar 20 e ter uma fiscalização mais em cima disso daí. Tem plantas aí que tem mais de 100 anos, mais de séculos, e eles acabam derrubando, destruindo a natureza. Por isso, nós estamos vendo aí essas queimadas, que muitas delas são provocadas pelo homem, e acaba tendo a quantidade de pessoas morrendo, animais morrendo, a biodiversidade acabando, as plantações tudo, e nada vai ser como era antes, certo? Essas florestas que estão sendo queimadas aqui, que consigam animais, que consigam reproduzir, que solte lá algum animal. Quanto tempo vai levar, já que as árvores foram todas gastas, todas queimadas? Tem um local aí, passou no Jornal de Semana, que foi até lá fora, não foi aqui no Brasil, que o casal foram marcar, né, com os fogos, que geralmente lá fora tem muita floresta, perto das casas, e foram marcar para descobrir o sexo do bebê. E aquilo dali acabou num grande incêndio, que já tem da semana inteira. Então, o ser humano é grande, causador de grandes coisas. Lá na página 24, fala aí sobre a poluição. A poluição causa a degradação do solo, da água e do ar. Uma das principais fontes de poluição que enfrentamos atualmente é o acúmulo de lixo. Desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, nós produzimos lixo. É casca de banana, é caixinha de danona, é caixinha de suco, é caixa de leite, sacolas plásticas. Tudo isso aí nós produzimos diariamente. Eu já fui lá no lixão essa semana agora, porque eu estava no sítio, eu fui no sítio, na outra semana, porque eu fui no sítio, aquela semana que eu dei aula para vocês, e já faz aqui 15 dias, né? Isso mais ou menos. E eu fui lá falar para mostrar o aterro sanitário. Só que o encarregado responsável não estava, porque eu queria filmar para vocês. É incrível aquilo dali. Vão aterrando, vão jogando lixo e o mau cheiro. Triste de ninguém aguentar aquele mau cheiro. E eles têm uns canos que eles colocam dentro. Eu vou lá tentar novamente semana que vem para vocês, para mostrar a vocês. Eles tocam fogo, porque sobrou muito gás. Aquele gás ali polui o ambiente, né? Então, aquele mau cheiro é muito forte. Aquilo ali é um gás. E eles tocaram fogo em alguns daqueles e tinham diminuído o mau cheiro. Mas passa uma semana, duas, e começa tudo novamente. Então, assim, tem locais que eles pegam esse gás e eles fazem um tratamento desse gás. E esse gás, ele vai para a casa das pessoas em forma de gás, para gás de cozinha, para aquecer chuveiro elétrico, fogão, né? Que lá fora usa muito isso. Banheiras, piscinas, aquecida. Já aqui em Campina não tem. Não fizeram isso ainda, mas em muitos lugares eles reutilizam esse gás. Certo? Aqui está bom de fazer isso. Seria um reaproveitamento do que está sendo jogado fora. E eles estariam, o quê? Ajudando o meio ambiente. Não ia poluir tanto o ambiente. Eu vou marcar um dia. Vou lá tentar novamente. Achar o encarregado para poder entrar. Porque tem uns funcionários. Eles têm que ter a permissão, né? Para poder entrar. Porque é um local de risco. Tem que ter autorização. Aquela burocracia, estou falando aqui uns 15 dias que eu estava no sítio. Eu gravei aquela aula para vocês, mas eu vou tentar novamente. Para vocês verem como é o aterro sanitário daqui de Campina Grande. Então, a gente tem que separar em sacola. Colocar tudo que for de vidro. Tudo que for de plástico. Tudo que for de papelão. Tudo que for de caixinha. Tudo que vinha de resto de comida. Casca, resto de comida no canto. Tudo que for lixo de banheiro. Alguns desses lixos que nós produzimos são recicláveis. Outros não. Lixo de banheiro não é reciclável. Não preste. Ele vai para o aterro sanitário. E os demais, eles vão reutilizar. Eles vão ver os catadores que passam nas casas. E a gente colocando em sacolinhas separadas. Eles passam. Já vão pegando mais fácil. Cuidado para não jogar coisas quebradas. Porque acaba machucando os garês. Que são vidros. E as pessoas que estão catando o lixo. Está catando reciclado. Ali não é nem o lixo. É o reciclado. O material para ser reciclado. E às vezes a gente coloca um vidro quebrado. Acaba cortando. Feirindo agulhas. Tem que ter muito cuidado nisso aí. E acaba poluindo todo o ambiente. Provavelmente, você já deve ter visto na praia. Em rios. Em lagos. Lixos boiando. O lixo também causa a poluição da água. Não só do ar. Quando queimar aquele lixo. Vai poluir o ar. Como vai poluir a água. Como vai poluir o solo. Aonde foi? Aqui no lixão. Era ali no mutirão. Antigamente era o lixão. E aquele solo ali. É um solo contaminado. Ele não é um solo com fertilidade. Fértil para a plantação. Ele é um solo contaminado. Porque ele é cheio de bactérias. Cheio de doenças ali. Então, o ser humano. Ele acaba poluindo tudo isso daí. Praias, lagos, rio. Tudo poluído. Detergentes e óleos. Despejados pelas indústrias e casas no rio. Também poluem a água. Assim como os agrotóxicos, fertilizantes e produtos utilizados na agricultura. Tem locais no Brasil e em outros países. Que esse resto de óleo de cozinha. Que vai sobrando as panelas. As pessoas vão enchendo a garrafinha. E aquele resto de óleo. Elas vão produzir sabão em barra. Aqui em Campina. Não conheço nenhum lugar que faz. Posso ser que existe. Mas eu não conheço. Que deveria ter. Para a gente não jogar no ralo. Tá poluindo a água. Porque essa água do esgoto. Esse esgoto todo dia jogado no rio. Era pra ter um tratamento. Nas grandes cidades, onde há grande circulação de veículos. Maior número de fábrica. Acaba tendo a poluição do ar. E outro grande problema ambiental. Associado à poluição do ar. É a intensificação do efeito estufa. A atmosfera é formada por vapor d'água. Muito importante marcar isso. E uma camada de gás. Como o gás carbônico. E o gás metano. Que são chamados gás e efeito estufa. Esses gases recebem o nome. Porque tem a capacidade de segurar o calor do sol na atmosfera. E isso vão impedindo. Com que os raios solares penetrem mais ainda no nosso planeta. Se a gente não cuida. Não tem cuidado. Vai entrando cada vez mais. Várias atividades humanas. Acaba destruindo o meio ambiente. Como eu falei pra vocês. A gente tá vendo aí. Extinção de animais. Estão vendo lugares que era muito gelado. Muito frio. Que as geleiras estão derretendo cada vez mais. Pelo calor da atmosfera que está tendo. Os animais estão aí. Acabam morrendo. Aqueles animais que vivem muito no frio. Acabam morrendo. Porque está se acabando aquela parte de gelo deles. O aumento do nível do mar. O mar está ficando cada vez mais feroz. A quantidade de água está sendo derretida de gelo. Está tendo mais água. E as mudanças severas no clima. Em outros lugares. Nós temos aí climas secos demais. Prejudicando cada vez mais o ser humano. O próprio ser humano prejudica ele mesmo. E a mudança climática está cada vez mais piorando. Tem que estar muito quente. Tem que estar muito frio. Tem lugares aí que chegaram a 50 graus. Gente, isso é torrando. A gente senta aqui 24, 30. Aí fica morrendo. Imagina 50. E o esgotamento dos recursos naturais. E destruição da biodiversidade. Lá na página 28. A exploração excessiva. Grifa também. A exploração excessiva dos recursos naturais. E a falta de cuidado com a natureza. Provocam muitos danos ao ambiente. Como a erosão do solo. A destruição dos habitats. A extinção de plantas e animais. Além da poluição da água. Do ar e do solo. O desmatamento e as queimadas. Geralmente são realizadas. Para abrir espaço. Para a criação de gado e agricultura. Assim como para a expansão de cidades. E construções de estradas. E além dos animais estarem morrendo agora. Nas queimadas. Que estão havendo em vários lugares do mundo. O homem também. Caça os animais. Para tirar a pele. Para tirar a presa. Para tirar o mafim. Para tirar o couro. Alguma coisa dele. Então. Vamos cuidar do meio ambiente. Vamos preservar. Vamos começar pela nossa casa. Mamãe. Vamos separar o lixo. Lixo de banheiro. Vai no saquinho. Aquele lixo que a gente vê. Que não vai receber para nada. Tudo no saco só. Tudo que for de plásticos. Em outra sacola. Que for garrafa em outra. Para as pessoas passarem. E irem recolhendo. Aqui no Verdejante. Tem um local. A cooperativa. Das pessoas que retiram materiais reciclados. E eles levam garrafas para lá. Vendem. E lá vai ser vindo aquele produto. Já é uma arrecadação de renda para a família. Geral. Renda para a família. Então vamos separar cada vez mais nosso lixo. Vamos ter cuidado. Vamos plantar uma árvore na nossa casa. Enfrente a nossa casa. Eu já plantei bem umas 10. Mas aqui em casa acaba morrendo. Ou os animais passam e comem. Ou a bichinha acaba morrendo. Eu vou deixar passar mais agora esse calor. E vou arrumar outra planta. E vou plantar uma árvore de novo. Enfrente a minha casa. Porque depois que ela pegar. Não tem como ela morrer. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente. Quanto mais árvores tiver. Vai atrair mais chuva. O clima vai ficar mais agradável. E também vai diminuir mais esse calor. Que nós estamos vivendo. E vai ajudar também a natureza e os animais. Então façam a leitura. Respondam a atividade. Um cheiro bem grande. E um ótimo final de semana a todos. Quem for respondendo a atividade no livro. Na hora que for lendo. Vai grifando os contos principais. Na página 23. Já vão respondendo a página. 28. A página. 32. 31. 32. E tem aí. Uma. Uma experiência para fazer. Que depois vocês fazem o final de semana. Vou explicar direitinho como é. Fazem o final de semana. E postem a semana que vem. Então. Um beijo bem grande. Estou com muita saudade. Se cuidem. Usem máscara. Tenham cuidado. Usem sempre álcool. 70%. Lave bem as mãos. Tenham cuidado. Um cheiro bem grande. Morrendo de saudade. Cada um de vocês. Beijos. Tchau.